Fala galera, aqui quem fala é o Nino Ferreira, começando um cão, seja um criador melhor. Aqui estou apresentando, vou mostrar a novidade que está nascendo aqui no criatório, os pintinhos de GLZ, todos eles de ovos azul. Eu só choquei ovos azuis nessa galinha aqui, pode ver que as cascas estão aqui ainda, estão nascendo os pintinhos, já teve uns mais adiantados que os outros, a maioria nasceu barbudo por causa do pai, aqui tem ovo quebrando aqui, mais uns dois ovos quebrando, está faltando esse daqui, acabou que agora que eu virei ele, esse aqui morreu dentro do ovo, mas estava galado, essa galinha aqui é muito boa, se os ovos estiverem galados, nasce bem. É uma galinha garnizé média, galinha muito boa, só está faltando esses três aqui, esse aqui eu fiz ovos que eu peguei, está com pintinho dentro, tem mais dois, para vocês verem a quantidade de pintinho, galinha boa, eu nem quis colocar muito ovo nela não, mas a quantidade aqui já é quantidade de expressão, para uma garnizé, e notem que os ovos não é pequeno, os ovos é grande, aí ó, a galinha chocou bem, tem mais três ali para nascer, os pintinhos estão muito bem, esse pintinho muito bonito, barbudinho, esse pintinho tudo de ovos azul, das galinhas de GLZ. E agora eu vou mostrar a outra garnizé, que está chocando o ovo da Isabrol, com galo de GLZ. Pode ver que parece um padrão de garnizé, garnizé média, machucou muito bem, aqui, faltou nascer quatro ovos, eu acredito que ainda vai nascer, esses daqui eu ainda não fiz ovoscopia para ver se os pintinhos estão ali, mas olha o padrão dos pintinhos, muito bonitos, os pintinhos bem interessantes, esse aqui nasceu com um pouquinho de barba, acho que está doida, esse aqui nasceu com um barbudão, esse aqui já é GLZ com o Isabrol, esse aqui é o padrão, como que a GLZ também tem uma genética muito forte, eles nasceram bem peludinhos, esses pintinhos bem bacana, bem interessantes, o galinha chocou muito bem, está escondido aqui, pode ver que eles são muito parecidos, muito parecidos, porém um é ovo de casca vermelha, o outro é de casca azul, muito parecidíssimo, é muito parecidíssimo, é isso aí meus amigos, minhas amigas, esse foi mais um pouquinho aqui da minha criação, se você gostou, deixe aquele like, e para você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever em nosso canal, que eu sempre estarei postando aqui mais novidade da minha criação, obrigado a todos, valeu!